Avança agora que eu perdi, eu acho que eu precedei esse desfile Tigrão Puta que pariu, sai 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 Ih fudeu, que isso Olha o ataque, tá de sacanagem Fudeu filhão Cê é louco Bota pra barra Caralho que susto Acho que a gente nem levou dano, cara Não, nem levou dano Peguei um deles, sim, continua atirando lá dentro Ele tá jogando fumaça, tá jogando fumaça Mantém-se de pressão lá que eu vou tentar me aproximar e jogar uma granada lá dentro Beleza, granada dentro do bunker Tem nada aqui? O cara joga o granada aqui embaixo Aqui embaixo ali, ali embaixo tem 5 Peguei outro Peguei um na marca ali Eu acho que esse banho que eu tô aqui tá limpo Puta, já era tactical Quem tem pa... Ai, APC, merda Quem tá com Light AT aí APC inimigo, training camp Eu vou pegar essa... Moleque Já era BTR down, BTR down, Johnny Camp Peguei ele, peguei ele Tem como marcar onde você põe? Era por ali, era A APC é inimigo na nossa frente, hein? Vamos lá, vamos lá Ponto 50, tá carregada? Ponto 50, tá carregada? Ponto 50, tá carregada? Atira, 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 atira Atira, atira, atira Atira, atira, atira Troca de lugar, troca de lugar Vou dar a volta, vou dar a volta Vai, 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 mete fogo, mete fogo APC down APC down Tô vivo Acabou de chegar um caminhão de supply Tão manhã, tam manhã Opa, um caminhão de supply aqui Calma aí que o meu carro tá fudido E mais um GAS station vai parar Caralho Caralho Nego Jane quase morreu Ele Tô logo Aguado Ele tá sentindo o Ele tá sentindo o caminhão Vai, 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 continua Morreu, morreu Continua, 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 continua Vem cá, o Leo Leo, cola aqui, Leo Eu tô precisando de Vem cá e bota o O carro aí na frente Bota o carro aqui Melho, rouba Ih, caralho Nossa senhora Ainda bem que eu não cheguei a tempo Ainda bem que eu não cheguei a tempo Tem uma escada aí, Leila Hã? Hã? Ainda bem que eu não cheguei a tempo Ai, ai, ai Ai, ai A outra ali tem três Ó Vai, vamos Sobe aqui no caminhão Para, para Faltou pedra Pera aí Caralho, que? Eu pensei que tinha um vidro aqui Que merda O que? O que é isso? Cadê? 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 Cadê isso? Meu Deus do céu Eu se brotei a mão Lucas O que que foi isso, cara? Foda-se Só continuou Continuou Ah, já era Faltou Que? Caiu Cai, cai, cai Foi tanque Levantem ele, levantem ele Ah não, é não Ô Leo, tu vai jogar a próxima partida Não Ou foi mal Tô fazendo um gook Tô fazendo um bloco Tô cansado Jogar alguma coisa relaxante Ou dormir Ou ler Ou estudar Ou jantar, sei lá Dirige aí É filme de ver Dirige pra onde? Pra onde está a galera na maca Não acredito, cara Puta que Olha, permissão pra suicídio Cara, será que não dá pra se sair de aí? Não tem como, cara É sério Quanto negros vai morrer aqui, velho? Pelo menos uns dois Eu fiquei preso e os outros de volta vem junto, velho Quantos estão presos? Não sei Quatro inteiro aqui, ó Um, dois, três Não Não, 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 não Não, 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 não Cinco negros presos Cara, eu vou aí tirar vocês daqui Puta que pariu Fiquem na torre aí, quem tá aqui na torre Melhor isso Ué, você falou pro cara ficar na torre e o cara desceu? Fiquem na torre aí, deixa que eu salvo os malucos lá Cadê o que tava comigo aqui na torre? Cuidado de incompetente Ô, louco O bom município que tá bravo Os caras jogavam super bons nessa porra Ahahahah Chacau Chacau Puta que pariu, cadê o kit do Breach? Não, não sei, cara, alguém pegou aí e jogou Ali é o que eu vi a imagem Ali é o que eu vi a imagem Ali é o que eu vi a imagem O que 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 periu O deus adernalto é kit do Breach Quem tá do piloto ali? É um cara bom, só entro É um cara bom, não sei É um cara bom, não sei Se é um cara bom, aí tem outro João, pode deixar eles lá em Delta-7 de Capricornio. Entra, helicóptero! Nunca campe em uma pessoa chamada o Liberate. Eita, que risada foi essa aí? Pode deixar eles lá em... O cara deu uma risada maligna agora, rapaz. Delta-7 de Capricornio. Corrida! Rambi contra a Jeep! Não! Rambi contra a Jeep! Atira! Atira no helicóptero! Atira no helicóptero! Atira no helicóptero, velho! Segura aqui, segura aqui! Segura aqui, Rambi! Rambi, segura aqui! Rambi, segura aqui! Mandeira a PC! Sai um helicóptero! Vamos, Infantaria! Vamos passando pro Norte! Desce a Infanteria, só fica eu e o Darius! Não, não, não! Por que que eu pego visão? Não, já tem tanque olhado pra frente, é só passar. Bora, bora passando pro Infanteria e o Rambi, bora! E aqui lá? Pera, 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 pera! Aí vai! Só quatro! Cinco! É, faltam quatro! Tá, dá pra, dá pra esperar aqui! Vamos, gente! Tem mais uma hora aí que eu estou aqui, não sei! Vai, Infanteria, vai na frente! Espera, espera! Nossa, que bom! Infantaria, vai indo na frente que o Rambi vai atrás! Vai indo atrás, Infanteria! Nossa! Ele fala no local e fala no zero! Ele é foda! Vai indo atrás, vai indo atrás, vai indo atrás! Vai pela rua! Vai junto com o brother! Vamos, Infanteria! Vamos! Infanteria, vai na frente! Infanteria, vai na frente! Vai indo pela rua! Vão indo pela rua! Vai, vai, Infanteria! Vai indo pela rua! Vai indo pela rua, Infanteria! Vai que eu estou cobrindo! Vai que eu estou cobrindo lá na frente! Vai, vai! Vai, Rambi! Vai, Rambi! Segura! Segura, Rambi! Segura aqui, Rambi! Segura aqui, Rambi! Vamos, Infanteria! Vai indo para o norte! Vamos indo para o norte! Movimento de pin! Você tem que pegar a Infanteria inimiga! Os dois três estão em Eco 4! Focus 4! Focus 6 está a caminho da fórmula inimiga de Eco 4KP4! Segura! 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 A 15! Segura! Está na onde? Está na onde? Continua seguindo a rua! Continua passando pela rua! Infanteria! Infanteria! Rambi, segura aqui! Contato! 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 Onde? Quebrou! Vai! Avança! Avança! De inimigo! Aleste! Calma aí! Vamos para ir até a Marca? Sim, sim! Continua passando até a Marca! Rambi, pode ficar ali onde você estava antes! Vai para frente! Vai para frente! 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 Segura! Segura! Vai 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 vai! Chegando! 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 Derrubei! Derrubei! Médicos trabalhem! Cadê o médico? Cadê o médico? Estou caindo aqui! Vou morrer! Médicos! Calma! Calma! Levanta! Rápido! Deixe o gente! ATO... Frente! Frente! Tá sério! Outra frente! Deixe o médico mundial! Deixe o médico! O que é isso? Já era. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Olha aí dentro que nós baterávamos aí, ó. Tô de olho, tô de olho, tô velho. Tá limpo. Eu em cima de um creme. C4 no cachê, C4 no cachê. Vai! Vamo lá, vamo lá, vamo lá.